Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família. Bom dia! Ué, não é a Luna? Não é a Luna! Estamos começando mais um vídeo aqui no Cachorro da Lavanda. Estamos hoje na Monte Carlo Motorhome e hoje tem notícia, tem novidade. Tem um cachorro muito animado aqui. Mas tem mais do que isso, Stefaninha, o que a gente tem pra lá hoje? Tem um cachorro animado e a gente também tá super animado. Ele não vai deixar. Pera aí, cara, deixa eu trabalhar. Deixa eu gravar o vídeo. Ô, tio, pera aí, eu quero aparecer nesse canal, adorei muito, tio. Quero aproveitar que a Luna não tá aqui, valeu, valeu, valeu. Os móveis já estão praticamente prontos, o forrinho já tá no lugar e eles já vão começar a tirar pra pintar. Então a gente quer mostrar pra vocês. Vamos lá dentro da fábrica pra vocês verem como é que tá ficando. Gente, tá muito legal, tá muito da hora. Aí tá tudo marronzinho e agora vai ficar branco. Estamos chegando pra cá, pra fábrica, ó. Lavandinha tá aqui no canto. Ali temos mais uma van. Essa aqui é uma Renault. Aqui tem uma Sprinter. E aqui chegou um ônibus agora. Aí, ó. Nosso amigo já tá ali tentando fazer a vontade de voltar à porta. E aí, tá ficando maneiro? Tá ficando muito maneiro, muito da hora. Olha só. Olha só, gente. Já está praticamente tudo pronto, porém ainda marrom, né? Depois vai ser pintado de branquinho. Tá sensacional. Vamos fazer um mini tour aqui rapidinho? Vamos fazer. Mostra aí pro pessoal. Olha só. Aqui tem os armários aéreos que ficaram com 17 cm aproximadamente de altura. Ficou muito grande. A gente achou que ia ser pequeno, mas olha só. Comparado ao nosso lá, o nosso é tipo assim, ó. É, dessa alturinha. Olha o tamanho. Só um mini spoiler aqui, ó. A fiação tá passando aqui atrás ainda, não foi terminada, né? E aqui a gente vai poder ter um acesso se precisar mexer nos fios e tal, tudo aqui. Tanto aqui quanto aqui, né? Ele deixa um... Essa parte de trás fica um acesso fácil assim, pra se precisar mexer na fiação. Aí é tranquilo, né? Mas vai ser tapado. Vai ter uma capinha tapadinha, bem legal. Sim. Aqui tem um armário aéreo. Ficou com três portas dessa vez. Olha. O nosso é uma portinha só, né? É uma portinha. É menos do que aquilo ali, né? É. Daquela parte ali de cima. Olha só. Abre uma pra cá, uma pra cá. Olha, a parafusadeira tá aqui. Eles tão trabalhando, né? Eles saíram pra tomar o café, né? Até na hora do lanche. Aqui é legal, porque aqui é igual... Lembra colégio, sabe? Toca uma sirene. Toca um sinalinho. Sinalinho não é sirene. É uma sirenezinha. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir, porque vai tocar pro pessoal voltar. No colégio a gente falava assim, não. Ai, já tocou o sinal, vamos descer pra merendar. É, é verdade. Eu tô com fome e quero merendar. Aqui pro lado também tem o roupeiro, né? Tá cheio de conduíte aqui, porque isso vai passar aqui pra baixo e vai vir pra cá, pro baú. Pra bateria, né? Isso, pra bateria. Uhum. Aí aqui de baixo também é a outra parte do roupeiro, que ficou muito gigante. Vai dar pra caber todas as roupas aqui, mais um pouquinho. Massa demais. Como se não bastasse, ainda estamos fazendo ali atrás um tal do nicho, né? Ah, é lá no fundo. Lá no fundo. Isso aí o pessoal ainda tá projetando, porque tá até um quebra-cabeça. Mas eles vão conseguir, pra certeza. Tá muito da hora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui por fora. É... Olha só a extensão nós aqui dentro, ó. Sai todo mundo pra tomar café junto, é mó legal. Aqui, ó. Atrás... Isso aqui também é outro guarda-roupa, né? Ah, é. Esqueci de mostrar essa foto. Você mostrou aquele ali. É verdade. Daqui a pouquinho a gente já vai ver também onde vai ser os furos do nosso puxador. Mas, por enquanto, a gente abre aqui por cima. Deixa eu puxar pra cá essa caixa. Ah, essa daqui já tá até com as prateleirinhas no lugar. Ah. Então são em módulos. Se precisar tirar, esse armário sai. Na verdade, se precisar, não. Eles vão tirar tudinho depois pra pintar, né? Vai sair tudo. Aqui que vai ser o tal do nicho, ó. O rapaz tá projetando pra gente aqui agora. Vai ter tipo um baúzinho aqui. Aí aqui vai ter umas duas prateleirinhas com... Vai ter tomada ali? Vai. Vai ter uma tomada em cima, na prateleirinha de cima. E uma na prateleirinha do meio. Aí embaixo vai ser tipo um baúzinho. Aí vai ficar esse nicho aqui atrás pra gente poder colocar tudo que fica do lado de cá, nos nossos bolsinhos. Aqui, né? É, que aí não vai ter mais, né? Aqui vai ser o tal do carpete ou carpê? Aqui o pessoal chama de carpê. É engraçado, o pessoal fala meio francês, né? Carpê. Carpê. Sabe aquele negocinho que a gente chama de carpete? Lá não é carpete. Aqui é carpê. Eles falam, vamos colocar um carpê ali pra ficar bonitinho. E aí vai ter todo um acabamento em carpê. Aqui também provavelmente vai ter um acabamento em carpê pra ficar igualzinho, né? Combinando as duas partes. E aí aqui o forrinho. Ó, o forrinho já tá todo pronto, todo preso. Ele vai ficar em cor de madeira mesmo. O pessoal aqui na fábrica costuma pintar de branco. As pessoas preferem o motorhome todo branquinho. A gente quis esses detalhes em madeira pra dar um contraste legal. E pra lembrar a lavanda também, né? Pra lembrar a lavanda. Que ela é assim. Os detalhezinhos em madeirinha, né? Só que vai ser branco, né? Lembrando que vai ser branco e madeira. Então vai ficar muito clarinho aqui. Sim, vai ficar bem clarinho. Talvez o pessoal tá perguntando... Nossa, não tá ficando escuro? Muito escuro marrom? Não, não vai ser marrom. Não, vai ser... Todos os móveis que vocês estão vendo esse marrom escuro vão ser branquinhos. E aqui também vai ser envernizado. Essa madeira tá bem lisinha. Nossa, eu não tinha passado a mão ainda. Eles têm uma serra que gira assim... Uma lixa, né? Vai lixando, é muito louco. Nossa, que macio, né? Muito bom. Muito bom. Aí aqui eles fecharam de forrinho até lá embaixo. Até lá embaixo, ó. Até lá no chão. Ficou muito bonito. Aqui em cima eles fizeram já os cortes onde vai ser as tomadas. Então vai ter duas tomadas aqui. Não é tomada. É onde acende as lâmpadas. É, aqui debaixo vai acender as lâmpadas daqui de dentro. Essa. São duas, são duas. Ah, aqui a gente resolveu colocar LED ali na frente. Ia ter uma aqui, né? Desistimos. Ia ter uma lampadinha aqui. Vai ter um LED aqui. Aí vai ter um perfil de LED aqui na frente. Gente, essa compra vai ficar cheia de perfis de LED espalhados por ela. Chique. Então aqui em cima vai acender lá fora as luzinhas, duas luzinhas daqui dos lados, do lado de fora, as luzinhas externas. E aqui embaixo vai acender essa e a LED lá da frente. A gente preferiu colocar em cima e embaixo. Pô, por que que não botou um do lado do outro? Porque a gente preferiu assim, que aí fica mais difícil de errar. Ah, já pensou? Acordo de noite e vou acender a luz de dentro e acendo aqui fora, né? É, assim não tem como errar. A de cima e a de fora. Ficou muito bom. Esse aqui vai ser o que acende aqui o do quarto e também vai ter duas tomadas. É isso? É. Não, não. Aqui vai ter uma tomada e dois interruptores. É, ele vai acender tanto esses dois aqui do quarto. São por grupos, né? Grupo de dois, grupo de dois aqui. Então esse grupo vai ser aceso ali e também o tal do LED no piso, né? É, é verdade. Que é o LED noturno, que seria um LED noturno. Seria a luz noturna, né? É, então quando a gente quiser acender a luz do quarto, vai acender essas duas aqui. E quando a gente quiser acender alguma luz de madrugada, pra gente usar o banheiro, beber uma água, olhar a luna, fazer um carinho da luna, aí a gente acende aqui e vai acender a luzinha lá embaixo. Aqui, me veio um pensamento aqui agora. Eu falei que vai ser a luz noturna, mas toda luz não é noturna? Porque se eu acender a luz quando tá claro, não tem muito sentido. Não, porque aqui na Kombi a gente quer fazer tudo com blackout. Então quando a gente quiser colocar todos os blackouts e ela ficar escurona, a gente pode acender a luz noturna. É a luz de banheiro. É a luz de banheiro, digamos assim. Luz de banheiro? Vai no banheiro, quando for no banheiro de madrugada. Ah, é. Isso. A luz do banheiro. Luz noturna. Deixa aí, hashtag luz noturna. O que mais? Onde mais tem furos aqui nesse porro? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Cara, tá muito bom, tá muito bonito. Olha quem chegou aqui, ó. Nosso amigo Frank. E aí, beleza? Esse cara aqui que é o responsável por tudo ali. Rapaz, tô falando aqui que tá ficando muito bonito. Parabéns, parabéns. Muito bonito. Aqui o Frank Lake deu a ideia pra gente colocar um LED ali que você falou que fica mais bonito, né? É, porque senão a lâmpada aí ia ficar muito desproporcional do restante da casa. Aí a gente vai colocar um LED de forma indireta que vai ficar bem bacana. Tá muito da hora. Ele tem uma... Não fica parecendo LED, tem um perfil, né? Isso. Perfilzinho. Muito legal. Muito bacana. A gente piscou o olho aqui e já tem novidade, Stefania. Os móveis já estão prontos, gente. Já se passou o quê? Mais um dia? Foi um dia, né? Um dia, é. Ontem a gente mostrou que tava quase pronto. E hoje, realmente, tá tudo pronto. Então, daqui o próximo passo é desmontar tudo pra pintura. Ah, ficou tudo marronzinho, tudo bonitinho, olha lá. Spoiler pra vocês. Olha que guarda-roupa enorme. Ali tem a passagem. Isso aqui tudo vai ser pintado, tudinho vai ser pintado. E aí, tá animada? Nossa, muito. Ó, isso aqui é uma... É um acabamento, né? Seria um... Seria um batente. Um batente. Como o fogão vai ser aqui, é uma proteção pra não cair nada de fritura, de comida pro lado de lá do banco. Pra separar também a casa do tarro, né? Pra separar. Aham. Pronto, chega aqui. Ah, é. A gente fez um móvel do porta-pote. Que ele vai ficar ali. E aí, a nossa ideia é que ele tenha uma... Tipo, rodinha, né? Pra ele poder se movimentar. Não foi o que você falou? É, ele vai ter quatro rodinhas igual daquela imóvel ali, ó. Ali, esse aqui, ó. Aquela rodinha aqui. Vai pra lá e pra cá, assim. O chão tá molhado aqui, que eles tão fazendo uma limpeza. Hoje é sábado. Eles tão fazendo uma limpeza geral aqui na fábrica. E aí, a ideia é botar aquela rodinha ali. Sim, porque agora a gente vai fazer o banco giratório da lavanda ali. Ah, vai ter banco giratório? Aham. Então, pra ligar o móvel aqui, bem no caminho, né? Na perna do banco. Aí, ele vai ter rodinha pra gente poder puxar pra trás e pra frente. Pra abrir espaço aqui. Aqui, ó. Esse móvelzinho. Você vai poder pegar ele e fazer assim. Porra pra lá e porra pra cá. Aí, a gente vai bolar um sistema de trava pra ele. Ele já tem o freio, né? Tem uma travinha de freio. Mas a gente vai bolar também uma trava pra quando estiver em movimento. Os furinhos dos móveis também já estão prontos. Aqui vai ser esse puxador aqui. Tá vendo? Ah, é igual um anel. É igual um anel. É um anel. Então, ele vai, depois de pintado, né? Ele vai... Eu não vou empurrar porque depois que tá ruim tirar. Mas ele entra aqui certinho. É o tamanho certinho dele. A gente optou por fazer esse tipo de puxador porque eles ocupam menos espaço. A gente poderia ter usado também esse aqui. O tal do push lock. Tá vendo? A gente usou nesse lugar aqui. Mas a gente optou de colocar só ele aqui. Porque aqui a gente quer bem travadão. Bem travadão. Aí depois a gente vai ter que pintar ele de pretinho pra ficar iguais as outras, né? Pra combinar com todos os outros puxadores. Aqui já tá com um sistema de travinha. Então, todas as portas tirando aquela lá da frente vão ter essas travinhas aqui, ó. Aí, como essas portas são pequenas, a gente achou que não precisa do push lock. Só que lá, como é uma porta grandona, aí a gente preferiu colocar uma super trava, né? Super trava. E aqui também, além da travinha, que vai ter travinha aqui, ainda vai ter o... O batente também, como é que é o nome? O amortecedor e outra canela. O amortecedor e outra canela. Isso, idêntico a esse daqui, ó. Então esse amortecedor, ele serve tanto pra segurar pra cima quanto pra baixo. Porque quando ele passa do meio, ó lá, ele trabalha puxando. Aí fica bem forte. Já tem LED, ó. Tá vendo uma iluminação aqui de LED. Essa aí é oficial ou não? Não, essa não é oficial. O oficial é onde tá pendurado aqui, ó. Esse escurinho, esse cabo aqui vai ser o oficial. Aí dá pra ver o de trás aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ter duas lâmpadas. Aqui vai ter duas lâmpadas, onde a Estefaninha mostrou. E aqui vai ter um perfil de LED. Ah, o climatizador também já está com essa capa aqui, que vai ser pintada. Fez uma proteção. Porque a que vem no climatizador, ela é própria pra caminhão. Então é muito grande. Ela é de plástico... Ela não caberia aqui. Não cabe, né? Não caberia, né? Muito grande. E ela é um plástico preto. Aí não ia combinar muito. Então a gente optou por fazer essa aqui, que vai ser branquinha. Contrastando aqui com o forrinho de madeira, né? Ela vai ser pintada de branco ainda, junto com todos os outros nobres. Sim, com certeza. Vai ser muito bom, ó lá. Aí passou aqui tipo uma tupiazinha, uma lixa, pra ela quebrar os cantos, né? Pra ficar mais bonitinha. Adorei. Aqui atrás também tem um porta-treco? Ah! O lixo tá pronto também? O lixo tá pronto, vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui na parte de trás... Isso é uma pirâmide? Ficou bonitinho, né? O desenho em diagonal. A gente fez aqui fazendo tipo uma piramidezinha. A gente tá aproveitando que tá perto do Natal, aí fizemos aqui tipo uma árvore de Natal, entendeu? Ah! É árvore de Natal da lavanda. Aí a Stephanie bolou um troço aqui ainda embaixo, rapaz. Aqui tem uma... Um balzinho. Porque como o colchão entra até essa altura, a gente... Se a gente colocasse um nichinho na altura do colchão, as coisas iam cair do colchão pra dentro do nicho. Então a gente fez esse balzinho mais alto. E aí quando colocou a tampinha, a gente ainda aproveitou pra fazer uma borda por volta da tampinha pra virar mais uma prateleirinha. Ficou bom. Tava só a tampa aqui, ó. Desse jeitinho aqui que a Stephanie encaixou, ó. Tava só a tampinha reta aqui, assim. Aí a Stephanie olhou e falou, pô, podia ter aqui um nichozinho. Eu falei, é, boa ideia. E o rapaz fez pra gente, ó. Muito bom. Então aqui vai ter coisas leves. Tipo, sei lá, celular, carregador, um fone de ouvido. Aí quando precisar mexer, a gente tira assim. Coloca no lugar que você quer. E pronto. Acessa aqui, que vai ser coisas que vai usar pouco. E aí pega e volta pro lugar. Aqui vai ter uma tomada também. Nessa prateleirinha e nessa prateleirinha. Porque é o lugar de carregar as câmeras, de carregar os celulares. Aqui nós temos o protótipo de uma mesa que eu estou criando. Eu estou bolando uma mesa muito louca. Mas aí vai ficar cenas pros próximos episódios. Se der certo, eu mostro. Só um spoiler. Só um spoiler. Só um spoilerzinho aí, ó. Como é que vocês acham que vai ser essa mesa? Ah, do lado de fora, né? Por enquanto está instalada só aquela dali. Aí a gente comprou mais duas pra colocar atrás e do lado de lá. Uhum. Vai ficar aqui, ó. Uma aqui atrás, né? A parte de cima e outra do ladinho. Igual essa daqui. Aí se a gente estiver num posto de gasolina, qualquer lugar parado a ouvir barulha, aperta um botão, acende tudo, a pessoa vai achar que é um quê? Um alienígena. Vai achar que é um disco voador. Vai ter uma Kombi tetual, branca, com as luzes tudo acesas. As pessoas vão sair correndo pra não ser abduzido. Se levantar a vulva, você está todo mundo, né? Porque você sabe que essa Kombi já abduziu a Luna, que não é uma vaca, mas é quase um bezerro. Não tem a história de que as vacas eram abduzidas e tal? A Luna foi abduzida? A Luna é um bezerro. Foi abduzida pela Lavanda. Essa vai ser a Lavambduzida. Lavanda abduzida. Tá ficando muito legal. Tá ficando muito bonito. Vocês gostaram? Eu estou muito feliz. Mostramos o móvel do porta-pote? Mostramos. Mostrou aberto? Não sei. Aqui tem um negocinho pra puxar, né? O porta-pote não está aqui. É, ele puxa o negocinho pra descarga. Isso. E aí ele fica aqui dentro. A gente mostrou que ele anda, mas não mostrou ele aberto, né? Aí puxou pra cá, ó. Aí você pode usar. Pode usar de lado, pode usar de frente pro outro. Muito bom. Ficou sensacional, tá? Sensacional. Adorei. E esse foi o nosso vídeo, então. Próxima etapa, pintura dos móveis. Pintura dos móveis no próximo dia. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Hoje, como eu comentei, é sábado. Então, na segunda-feira, se tudo correr bem, já vai desmontar tudo pra começar a pintar na segunda mesmo. Estou empolgado. Estou animado. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece. Deixe seu like, compartilha com amigos, se inscreve no canal e se inscreve também, pessoal, por favor, no Instagram aqui, ó. Da Monte Carlo Motorhome. Fala que foi pelo casal da lavanda. Beleza? Aí você deixa uma mensagem lá, fala, ó, lavanda caprichada, hein? Hashtag lavanda no capricho. Lavanda no capricho. E o peixe do coração? Até o próximo episódio. Até os próximos móveis pintados e... Bye!